Olá, senhoras e senhores! Dá pra bater no gol, Galopo faz a chance do gol, com falta em cima dele. Arriscou pro gol! Cobra curtinho, cruzamento pra área, manda a bola pra longe, vem decidido e faz o corte. Tá vendo? Já foi a segunda grande chance! Wesley! Wesley tira, joga pra longe. Acho que o Juiz está dando só arremesso lateral. Cruzamento pra... Olha o toque de cabeça! Gol! Ele pode sair pro fundo. Como dá esse corte pra dentro e manda pro fundo do gol. Camisa nobre. Há uma certa tranquilidade, naturalmente. Você faz um gol antes dos 10 minutos. Dá uma quebrada no que pensou o técnico do outro time.